Vai, 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 fica de 4, faz a posição da RAM Vai, mulher, fica de 4, faz a posição da RAM Vai, rica, fica de 4, faz a posição da RAM Vai, mulher, fica de 4, faz a posição da RAM Fácil, riga-ti-chega-ti Riga-ti-ti, ah Riga-ti-ti, ah Uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh-uh, uh-uh